Música Vamos ver? Uma atuva descolando, importantíssima essa. Agora ficou uma fila muito difícil, e é ruim de levar para o Rústico o João e o Palmeira de Adão, porque ele é um cara que defende com uma exímica qualidade. Tipo, o jogo está emocionante, está bonito demais, está merecendo o seu marido. Nossa senhora, que recurso! Aplausos, senhoras e senhores, e você aplaude de casa também.